Léo Magalhães Você veio como chuva no deserto História linda que pra mim já é sucesso Nas suas mãos eu me transformo em um menino A verdadeira dona do meu destino Eu ganho o dia quando eu vejo o seu sorriso Basta um olhar pra entender o que eu preciso E eu sou louco, muito louco Apaixonado por você E eu não fico um minuto sem te ver Já tive uma, duas, três namoradas Nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior e melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou o seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela Já tive uma, duas, três namoradas Nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior e melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou o seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo É paixão que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela É paixão que vem do amor Por Rafaela É paixão que vem do amor Por Rafaela